Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Hit aqui no canal, velho E hoje nós vamos começar aqui, nós vamos na verdade comprar um novo carro aqui no game Galera, um carro que vocês já sabem qual que é, Skyline GTR R34 E vamos deixar aqui o M3 um pouco de lado, né, que ela já fez aqui, ela já cumpriu o papel dela, né mano Então já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda, mano, muito obrigado pelo apoio galera, muito obrigado mesmo aí por tudo E vamos embora, velho, vamos despedir aqui da M3 Cumpriu o seu papel aí com louvor, né, absurda, não deu trabalho pra gente Os caras nem sentiram o cheiro desse carro galera, anda muito mesmo E no final do jogo nós vamos deixar ela no máximo também, na verdade a gente vai ganhar realmente a M3 GTR original Essa aqui é a nossa M3 GTR que a gente fez tipo uma homenagem, né, a M3 GTR lá do Monster Wanted Então já deixa aí o like, se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo por tudo Galera, novas séries no canal aí essa semana ainda, prometo pra vocês Não gravei ainda Carbon, tá, tô arrumando tudo aqui certinho Porque eu comecei a passar mal galera, hoje eu melhorei agora Então já tô gravando aí uns videozinhos de hit pra ficar pronto, pra deixar no jeito, né Então cadê o menino? Tá aqui galera, 73 mil, Skyline, GTR, V-Spec Mano, R34, carro dos meus sonhos, esse carro é maravilhoso Comprar? Sim, é ele mesmo que eu quero, velho Desejo usar seu carro novo Bora Vamos lá, velho Olha ele aí galera, monstro Olha isso, ronco, hein Olha esse ronco, mano Olha esse ronco Vamos mexer lá, vamos deixar ele bem bacana Na turnagem, bem top nele Vocês já até devem saber como que eu vou deixar ele, né galera Não preciso fazer muito suspense não Vocês até devem saber, né Customização, exterior, comunidade Aí, tá aqui galera Tá aqui Deixa eu ver qual que é mais da hora Mais populares Deixa eu pôr o mais popular aqui, né Carrega, filho Downloads 3513 Fala tudo, né Esse aqui mesmo é o que mais tem É o que mais tem gente Baixando, então é ele que a gente vai pôr no nosso carro, né E velho Tá aí galera Skyline do Brian, meus amigos Skyline do Brian Aqui a gente vai dar a rebaixada nele Padrão, como sempre faço Som do escapamento Nossa, que sobre as cargas Deixando o sutil Nossa Nossa, que som hein, mano Meu Deus do céu Cor do nitro Azul Neon tem que O nele tem que pôr neon, galera O do Brian tinha neon Então sinto muito Mas ele tem que pôr neon, velho Tá Mas por que o neon não tá aparecendo? Porque tá de dia, né Entendi Então vamos lá Mexer agora na carroceria Vou pôr um da própria Nissan Vou pôr esse aqui da própria Nissan Ficou lindo Top Difusão eu não vou pôr Esse aí o pessoal não curtiu muito, né Capô Capô Não vou deixar nada também Vai atrapalhar ali Farol Não vou fazer nada Para a lama Colocar esse da Nissan, né Colocar esse aqui da Nissan, galera O original é esse aqui O que a gente vai pôr Beleza Deixa eu ver aqui Agora sai lateral Da Nissan também Colocar tudo da Nissan, né Nissan também Colocar esse aqui Para ficar bacana Olha o seu escapamento, hein O escapamento nada a ver, né O jogo trola também O escapamento nada a ver Pelo amor de Deus Tá Como é que eu vou colocar aqui? Fast Eu ia colocar Fast and Furious, mano Mas Vou colocar Brian O Brian é com A ou só? Mano, deixa eu olhar aqui agora, velho Brian O'Connor Ele tem só o I Ou ele tem o A também? Agora eu não tô ligado Ó Brian O'Connor É Brian é I, galera Ele não tem esse negócio aqui Ele não tem esse negócio aqui não, ó Ou coloca assim, ó Ah Ih, não deu, velho Para colocar o O'Connor total Ah, não deu para colocar, galera Mas vamos colocar assim, então Brian Deixa assim, galera Ficou show Tá bom demais Beleza Farol traseiro agora Ó Gostei, velho Gostei desse aqui Da hora Será que os aerofoil É tudo grande Para caramba, né Vou colocar esse aqui, então Coloquei esse aqui, galera Sistema de som Tem como colocar até som Nem sabia disso Para a lama Vamos colocar o da Nissan também Agora eu não sei qual que é o Que a gente tá do outro lado aqui, ó Não, tá dos dois certinho Beleza O que mais que eu tenho que pôr Aerofoil Colocar aqui Ah, mas aí trollou Mano, que retrovisores feios, mano Pelo amor de Deus Só isso, né Só isso mesmo Esse aqui eu vou colocar Não curti tanto, velho Vou colocar esse aqui Beleza Beleza, galera É isso, velho Vidro deixa ele todo preto Tá na mão Performance agora Qual que melhora mais? Esse aqui melhora mais? Esse aqui melhora mais Então vai ser Ah, é o Pro+, Eu tô viajando aqui Não tava vendo que era o Pro+, não ECU também Pro+, Vai gastar uma nota Nisso aqui, velho Mas merece, galera Merece, velho 186 o level dele já tá Tubão, ele já tem Não, ele já tem o Tubo Sport Ele tem o Tubo Compressor normal A gente já liberou A gente já liberou outro aqui, velho Ó Tubo Compressor Pro Então beleza Vamos colocar Nossa, a grana foi embora, velho A grana foi embora Tem que fazer mais live, galera Jogando esse jogo aqui, velho Porque foi tudo embora Foi tudo pro saco Suspensão de pista Tem que colocar uma roda nele também, né Freio eu não devia ter colocado A gente vai liberar outro agora Mas fazer o que? Pneu de pista Embreagem super Diferencial de pista também E agora a gente liberou Esse aqui, liberou Vamos colocar aqui, então Mano, gastamos toda a grana, velho Gastamos toda a grana Que existia no planeta Terra, velho Mas estamos aí com o carro montado, né Ah, eu esqueci de mudar a roda Esqueci de mudar a roda É a roda, manito Eu vou voltar ali pra mudar a roda dele Então vamos lá, galera Vamos mudar a roda dele aqui Trocar a roda Deixa eu ver qual que vai ser da hora Vamos ver se o jogo tem roda da hora também, né Nossa, isso aqui também show, hein Muita roda no mesmo estilo que eu não curto, mano Tem 104 rodas 104 rodas Galera, vocês botam fé? Essa aqui eu acho que vai ficar bem louca, viu Não é por nada não Mas aquela ali eu acho que vai ficar bem louca Essa aqui também, hein Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, da Vox, hein, mano Da Vox é bem da hora Coloquei essa aqui, vai ficar louca Vocês vão ver, vocês vão ver, galera Editar a pintura principal Mano, dá pra mexer em tudo, velho Que isso Não, desfaz, eu não gostei, não Sei lá, não tô curtindo, não, galera Não tô curtindo, velho Não curti, velho Não curti essa roda Não curti a roda Tem a Nissan aqui, tem a Dunismo, né Vou colocar a Dunismo, então, galera Dunismo vai ficar aí É a Dunismo, é da própria GTR, mano Trocar tamanho É Top Disco de freio agora Deixa o disco assim Pinça agora também, né Vou colocar uma Brembo Top aqui Pneu Não, pneu a gente vai mexer, não Nossa, velho, meu dinheiro não existe mais Meu dinheiro não existe mais, galera Nossa Senhora, cara Mas valeu a pena Estamos aqui com um carro top, né, mano Tá aí, então Dá vontade de lamber o automóvel, né Estamos aqui com o carro do meu sonho, galera Tá aqui, velho Skyline GTR Do Veloz e Furiosa ainda Tem que ter, né, mano Não tem jeito Não tem jeito Então, vambora, mano Tá aí Já ficamos metade do vídeo aqui mexendo no carro Já gasto Nossa, eu gastei muita grana, cara Nossa, vontade de chorar Com o dinheiro que a gente já gastou Amanhã eu vou ter que fazer outra live Jogando o jogo aí Pra juntar mais grana, né Porque o trem tá feio Então, vamos lá Já tem aqui um evento pra fazer, né Dessa mulher aqui Vamos fazer ele, então Vamos lá, Skyline Nossa, mas é bonito o carro, hein, velho Não é por nada, não Mas é bonito o carro, velho É lindo demais, cara Vem essa equipe disponível de noite Ah, mas a gente vai aqui A gente vai pra noite, né Beleza A gente vai direto pra noite aqui Não tem problema nenhum, não Três contra um, hein O carro já está pronto? Mais uma vez Vou fazer o carro A gente vai sair daqui Agora vai sair daqui Vamos lá A gente vai sair daqui E agora? Aqui está, um pouco de óleo Liar de uma boa Ele vai sair daqui E agora vai sair daqui 254, ele anda muito, viu? Dá pra fugir aqui já. Nissan Skyline, nossa, que... Mano, que da hora eu ouvi os caras falando isso, mano. O cara parando no meio da rua ali. Você sabe, estar fora assim, faz-te vulnerável? Só dizendo. É pra cá! Nossa, que batida, velho! Assim que você perde, eu estou feliz! A polícia não está perseguindo, não, né? Anda muito, 236 aqui de boa. Eu não cheguei a 300 nesse jogo aqui ainda não, né? Não cheguei, galera. Aqui, mano, tem que chegar, velho. Vamos comer, então, ué. Mano, GTR, monstro, galera. Monstruoso esse carro, viu? Monstruoso. Vamos ver, então, o que que pega agora. Eu, 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 eu. Olha quem está aqui. F***. Você quer ir embora? F***, não. Eu, 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 eu Eu não gosto de esperar. E eu não gosto de ver você comer. O que diabos? Tudo isso de Shakedowns? Veja o que está lá, tudo é como... O Natal... Oh, eu... Eu acho que eu tenho um custo. Ei, nós sempre pressionamos assim? Isso vai se arragar na nossa face. Eu disse que iria atrasar muito. Isso é o que eu estou fazendo. E confia em mim. Sim... Bem... Então vocês dois são um par de malas. Veja a boca, Torres. É um amigo muito atrás. Desde antes que vocês estavam aqui. Você realmente acha que ele é um amigo seu? Man... Isso é quase triste. Não, não é. Não quero pular. Não refazes de lado,人ão. Tchau. Você precisa queira. Tchau. Um... 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 Nossa, quando ele ver isso no carro, galera, ele vai ficar maluco, mano. Eu acho que isso é sim. O suspeito ainda está lá. Meu carro está quase indo para o saco. Eu vou botar uma mão extra aqui. Algumas unidades estão no caminho. Nível 3 já de pressão, acho que está na hora da gente fugir, então, né, mano? Oh, meu Deus! Eu vou botar um espaço para o saco. Eu vou botar um espaço para o saco. Eu vou botar uma mão extra aqui. Eu vou botar um espaço para o saco. 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 Que isso, véi? Que isso, cara? Que que isso, mano? Eu vou botar um espaço para o saco. Eu vou botar um espaço para o saco. Eu vou botar um espaço para o saco. aqui, viu? Nossa, muito chato esse negócio da vida do carro, mano. Quase nível 4. Meu Deus! Eu não consigo despistar, galera! A gente tem que desistir. 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 Não tem dúvidas que você possa participar dessas partidas, então, use a sua imaginação. Aqui não está com nada, não, para despistar. Ah, beleza. Mas agora a gente está conseguindo despistar ali, ó. Beleza. Vamo embora, Skyline! Tem um street art ali? Por que que não está aparecendo no mapa? Ah, depois eu faço, depois eu pego isso. Mano, mas esse neon ficou muito louco, viu, galera? Curti demais, cara. Vamo entrar aqui na oficina então, velho. Conseguimos. Bem, é melhor do que nada. Concluí a missão. Suave na nave. Mano, tô ganhando... Tô com muito pouca grana, galera. Isso que é o grande problema, né? Ganhei novos carros aí também. M4 Coupé, daora. 163 Coupé, louca também. 10 carros que a gente liberou. 10 automóveis. Mas, mano, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Quem não for inscrito ainda, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo por tudo. Tamo junto, galera. Falou. E até o próximo vídeo. Fui!